Na noite desta sexta-feira aconteceu a posse do novo presidente da Associação Comercial do Amazonas. A solenidade contou com a presença de autoridades e marcou os 145 anos do órgão no Estado. A Associação Comercial do Amazonas completou 145 anos de história no Estado. A data foi marcada pela tradicional entrega da medalha do mérito empresarial J.G. Araújo. A posse do novo presidente com a diretoria e o lançamento de um selo comemorativo também completaram a noite. Me sinto muito honrado em estar assumindo essa presidência. É um desafio também. É uma entidade centenária, uma entidade que só tem dado glórias ao longo desses 145 anos que hoje ela completa. E, para mim, eu estou pronto para servir a entidade. Quem deixou a presidência foi o doutor Ismael Bichara e fez um balanço dos últimos quatro anos. Nós saímos com uma tristeza muito grande no coração, mas muito feliz e realizado pelo que nós conseguimos fazer durante esse período de quatro anos. Nós tivemos diversos eventos, eventos esses todos formatados em pilares pré-determinados quando assumimos a presidência. O prefeito Arthur Neto foi um dos homenageados da noite e destacou a importância da honraria. Para mim e para os demais agraciados, que são pessoas muito dignas e merecedoras de respeito, para mim é uma honra muito grande. Por se tratar de um gesto espontâneo, um gesto que honra a minha família e por se tratar de uma associação comercial muito antiga, com mais de um século de história. Eu fico muito honrado e guardo isso como uma boa recordação da minha vida pública. Junho é o mês das festas típicas e mesmo com a crise econômica, as vendas de itens juninos no comércio de Manaus animam os lojistas. Chapéus, bandeiras, bonecos e balões. Esses são só alguns dos principais itens de decoração usados nas festas juninas. Essa junina é uma das épocas que para mim é a preferida. Tem quadrilha, tem comidas típicas, muita festa pela cidade. Pois é, assim como a Jéssica, muitas pessoas esperam os arraiais. Não só pelas comidas típicas, o colorido também atrai. Estou comprando porque meu bebê está hospitalizado, ele já vai sair agora e vai sair no dia do aniversário dele. Eu vou aproveitar e comemorar a saída do hospital e o aninho dele. A diversão em época de crise exige economia. Zugmar ainda não pesquisou muito, mas já conseguiu encontrar produtos com preços baixos. Eu não cheguei a ver muitos preços, mas está bom até, está razoável. Já esteve mais caro, eu acho. Segundo a CDL Manaus, a expectativa é que as vendas para as festas juninas cresçam 2% em relação ao ano passado. O aumento ainda é baixo, mas os lojistas estão confiantes porque o número vai ajudar a melhorar o comércio nesta época do ano. Esta loja no centro de Manaus se adiantou. Os artigos para decoração de festas juninas começaram a ser vendidos em maio. A gente teve uma grata surpresa, que foi um pequeno aumento em relação ao ano passado, justamente com tudo o que está acontecendo. As pessoas resolveram fazer suas festinhas em casa, reunir a família em casa e a gente está com essa grata felicidade de ter esse aumento de venda na parte de Arraial. Nesta outra loja, na zona centro-sul, foi preciso investir em novidades para atrair a clientela. É uma festa que a produção também sai bem mais barata, porque as pessoas colocam uma tiarinha, uma calcinha remendada, furada, que está inclusive na moda, uma blusinha customizada dessa, entendeu? E pronto, está pronta, está feita a produção. A expectativa é que a temporada de vendas no comércio vá até agosto, mês do folclore. Na reta final para o Festival Folclórico de Parintins, as costureiras do Garantido e Caprichoso trabalham dobrado para terminar tudo a tempo das apresentações. Da habilidade dessas mãos, nascem as indumentárias usadas na arena do bombódromo por brincante de Garantido e de Caprichoso. Elas são as primeiras a iniciar o trabalho nos galpões para dar vida aos figurinos criados pelos estilistas dos bois. Figurinos que vão dar brilho e um colorido especial na arena do bombódromo. Nossa reta final, né? Está chegando, só finalizando as minhas costuras, como as colegas também, né? A gente está se esforçando o máximo, né? Para ver se a gente consegue uma vitória. Com toda a dificuldade que a gente está tendo, mas o boi vai para a arena. Hoje pela manhã, a Prefeitura de Parintins deu início ao trabalho de pintura do meio-fio da principal avenida da cidade, a Avenida Amazonas. Desde ontem, homens da Secretaria de Obras do município de Parintins estão trabalhando aqui no bombódromo, preparando, fazendo os ajustes para a abertura na próxima sexta-feira da disputa dos bombais garantido e caprichoso. A diretoria dos bombais decidiram que haverá disputa nas três noites de apresentação de garantido e caprichoso, sendo que na terceira noite, alguns itens serão suprimidos da folha de votação. Hoje faz 108 anos da imigração japonesa no Brasil. No Amazonas, os primeiros japoneses chegaram em 1929. Nós vamos contar um pouquinho dessa história em homenagem aos japoneses que continuam por aqui. E no Nacional do Japão, cantado por estudantes de Manaus, é isso mesmo. Os alunos aqui não têm os olhinhos puxados, mas aprendem aos poucos a cultura oriental. A Diane já domina o alfabeto. Eki, em português, significa árvore. Árvore. Significa que vai dar frutos. E eles estão aparecendo. O Eduardo já até conversa em japonês com o professor. Tudo isso eles aprendem nesta escola na Zona Leste. A primeira unidade pública de educação básica a oferecer ensino bilingüe de japonês e português. Aqui, os alunos não aprendem só ler e escrever. Que eles respeitem os valores, que eles respeitem a família, que eles respeitem o colega, que eles respeitem o meio ambiente. Hoje é o aniversário de 108 anos da imigração japonesa no Brasil. Mas só em 1929 que eles pisaram pela primeira vez em solo amazonense. Há 87 anos, a primeira embarcação com imigrantes japoneses aportava em Maués, no interior do Amazonas. Lá, eles começaram a cultivar o Guaraná. Depois de uma epidemia de malária, montaram uma colônia em Parintins até chegar em Manaus. Temos uma história muito comprida. E quanto à região da Amazônia, começou em 1929. Então, em 2019, comemoraremos os 90 anos da imigração japonesa na Amazônia. O Brasil abriga a maior população de descendentes e japoneses fora do Japão. Mais de um milhão e meio de pessoas. Seu Hiroia foi um dos primeiros japoneses a pisar em solo manauense com a família em 1960. O que uma pessoa faz quando chega com muita família grande? Plantar para ter alimento em casa. Entre a lavoura e o trabalho de mecânico, ele ajudou o pai a fundar o primeiro restaurante na capital especializado em comida japonesa. Os japoneses também conquistaram quem vive em Manaus pela boca. Hoje, a cidade foi invadida pelos restaurantes orientais. E um dos pratos mais solicitados é este aqui, o sushi amazônico. Esse prato foi o meu pontapé inicial. E hoje eu tenho vários pratos regionalizados. Os clientes aprovam. A comida japonesa, além de ser mais saudável, ela tem um sabor diferenciado. Não dá para negar que os costumes e as tradições da terra do sol nascente já fazem parte da cultura dos amazonenses. Por isso, só podemos dizer muito obrigado. Ou melhor, arigatou. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode sugerir matérias por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto